Sabe por que muitas pessoas querem se associar a CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de Praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associação Empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista. Acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso. Somos digital. Somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 12, na Claro TV e também no aberto. É o canal 40.1 para toda a Baixada Santista e também na TV com Santos, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV. Então o pessoal todo de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga. Sintam-se abraçados e obrigado pelo carinho e obrigado pela grande audiência. Bom, o nosso programa de hoje vamos trazer alguns assuntos importantes. Os morros de Santos vão receber um investimento de quase 100 milhões de reais para obras e reformas. Também tem uma notícia aqui da caderneta de poupança que registrou em março o terceiro mês consecutivo de queda, né? Ou melhor, de saques, né? Então muita gente tirando aí o dinheiro da caderneta de poupança. Isso, nesse último mês, aconteceu com maior agressividade, vamos dizer assim. Bom, hoje, quinta-feira, dia 28 de abril de 2022, comemora-se o Dia da Educação, Dia da Sogra, Dia do Cartofilista e do Cartão Postal, Dia do Trabalhador Joalheiro, Dia Nacional da Caatinga e Dia do Observador de Arves. O Observador de Arves também comemora o seu dia hoje. O boletim da Covid na cidade de Santos, ele nos traz a informação de que houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 37 para 34 pessoas, uma queda de 8,1%. Houve diminuição também no número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva, né? Nas UTIs, voltado para os casos mais graves, de 17 para 16, uma queda de 5,3%. E desses, 31,2% são de Santos, 6,2% de São Vicente, 12,5% do Guarujá, 25% de Praia Grande, 12,5% de Itanhaém, 6,2% de Peruíbe e 6,4% de outros municípios fora da Baixada Santista. E a taxa de ocupação dos 148 leitos de Covid disponível, nesse momento, está em 23%. Entre os 75 leitos de UTI, a ocupação é de 21%, na rede SUS a taxa é de 22% e na rede privada é de 21%. E a gente sempre ressalta esse site, o santos.sp.gov.br, barra saúde, barra dados coronavírus, para que você tenha acesso às informações em tempo real de tudo que acontece em questão de Covid. Bom, vamos trazer a nossa mesa de hoje, vamos dar aqui o nosso boa tarde, boa noite para o doutor Fábio Varga, ele que é advogado na cidade de Santos, conosco sempre, e mais uma vez, uma ótima quinta-feira aí, doutor Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Está fechado o microfone, doutor. Pode falar agora. Para você também, para todos os nossos ouvintes, os convidados hoje que vão participar conosco aqui, e vamos aí, ótima quinta, e vamos debater os assuntos aí mais importantes da cidade. Está certo. Bom, dá aquele boa tarde, boa noite para o nosso querido Cido Aparecido Davi, vereador da cidade do Guarujá. Né, Cido? Seja bem-vindo aí nessa quinta-feira, como é que você está e como é que está a Câmara do Guarujá? Bom, Santiago Pérez, muito boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes da TV Com também. Ótima quinta-feira a todos. Guarujá continua passando por dias ruins, viu, Santiago? Infelizmente. Mas nós temos certeza que isso vai acabar, vai passar. Tenho certeza disso. O povo aqui é guerreiro. A gente tem um povo trabalhador que movimenta a economia da nossa Baixada Santista. Aí é o povo do Guarujá também, que é oriundo, que vai para Santos trabalhar, vai para São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Riviera de São Lourenço. O povo nosso do Guarujá serve a Baixada como um todo. Então aqui é um povo muito guerreiro. Eu tenho certeza que nós vamos vencer todas essas lutas aí. Tá certo. Inclusive, Cid, aproveitar aqui a sua presença, parece-se que anteontem, né, na terça-feira, na comissão processante formada pelos vereadores, teve lá uma análise da defesa do prefeito, que está afastado, né, o Walter Suman, e a comissão agora terá cinco dias para decidir se vai dar o prosseguimento ou se vai arquivar esse novo pedido de impeachment, né, que é do engenheiro José Manuel Ferreira. Como é que ficou isso? Vocês já têm alguma... Pode dar algum spoiler sobre a próxima decisão? Como é que está o ambiente? Não, na verdade, Santiago, a comissão, ela foi oficializada, né, na última segunda-feira, né, foi oficializada a comissão, com os membros, né, da própria casa, não só os vereadores, mas tem os membros da casa que farão parte da comissão no processo, né, de investigação da CEI, né, do impeachment. O que aconteceu? Agora eles teriam o prazo de nomear uma pessoa, um servidor, e ele teria o prazo de cinco dias para encontrar o senhor prefeito, para citá-lo, né, para que ele venha fazer a defesa ou mande o seu advogado defendê-lo aqui na casa, mas ele vai ter que ser ouvido aqui novamente na Câmara. E parece, parece, né, que ontem, e na própria terça-feira, ele já tinha sido citado, e ele foi achado e citado, né, então ele assinou a citação e ele vai ser ouvido dentro, em breve, aqui, vamos marcar o dia que o prefeito vai vir aqui na Câmara para esclarecimento da comissão de processo. Então, quer dizer que segunda-feira foi a instalação... Finalizou a comissão. Finalizou a comissão. E anteontem, terça-feira, aí o prefeito aceitou, então, ser mais de uma vez interrogado aí pelos vereadores. Isso, isso, ele foi citado, então foi achado, ele assinou, não teve resistência, não... Porque, geralmente, as pessoas que têm que serem achadas, elas têm um prazo, elas esperam o último dia do prazo. Bem, mesmo antes de entrar em ação o prazo, ele já se ofereceu. Bacana, né? É, já foi, assinou, já... Então, obviamente, vai ser marcado o dia que ele vai vir aqui ou ser ouvido na Câmara, pela comissão que foi criada, né, sobre a denúncia do senhor José Manuel. É bom, né? Quando tem essa colaboração, é um bom sinal, e a gente torce aí pela cidade do Guarujá, nesse todo aí, porque isso aí, quer queira ou não, acaba atrapalhando muito, né, Cid? Isso é igual torcer um pano, né? Você vai dificultando, vai torcendo, vai sangrando cada vez mais, então, não é desnecessário essas coisas. A cidade já está sofrendo com tudo isso, né? A população sofre com tudo isso, quem tem que investir aqui não vem para investir no Guarujá, fica com medo, porque é um governo que não está estável, né? Concorda comigo? Hoje nós estamos sobre uma prefeita interina, né? Que é o mandato da doutora Adriana Machado. Prefeita está sobre afastamento judicial. Então, a gente fica nessa situação, é muito ruim, né? Então, só quem sofre com tudo isso é a própria cidade, a população é quem sofre com todos esses danos, né? Essas notícias todas. Com certeza, com certeza. Bom, conosco também o nosso querido Marcelo Rocha, ele que é o CEO da M Rocha Contabilidade, contador, professor universitário. Marcelinho sempre conosco também. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo aí nessa quinta-feira. Está pronto para o debate? Santiago, estava bom. Agora está melhor aqui na presença do meu amigo, doutor Fábio Farga, do meu amigo vereador aparecido, do meu amigo cedo, né? Na sua companhia e de todos os ouvintes aqui, as pessoas que participam e acompanham com muita assiduidade o programa Cidades e Debates. É sempre um prazer estar aqui com vocês, meu irmão. Tá certo. Bom, já vamos começar então a nossa pauta. Já vamos trazer aqui o primeiro assunto. E o primeiro assunto já vem da cidade de Santos, né? Uma notícia muito boa aí, principalmente para os moradores da cidade, os 11 morros da cidade de Santos, que agora parece que vão ter aí, vão ter aquelas reformas que o povo tanto estava pedindo, que o povo tanto estava querendo e foi anunciado, né? Os morros de Santos vão receber um investimento de R$ 97.521.226,70, que serão revertidos em obras de segurança, acessibilidade e zeladoria, como contenção e drenagem, pavimentação de ruas, manutenção de escadarias, entre outras melhorias. As intervenções parte integrante do programa Santos Mais Bonita foram anunciadas aos moradores pelo prefeito Rogério Santos essa semana na Sociedade de Melhoramentos do Morro da Nova Cintra e devem iniciar no segundo semestre deste ano. O valor inclui recursos do município, governos estadual e federal e, além dessa soma, o Santos Mais Bonita, que prevê intervenções em toda a cidade, conta ainda com mais R$ 30 milhões para o custeio do convênio com a Secretaria da Administração Penitenciária para garantir o trabalho de 260 reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto e para as 300 vagas do programa de inclusão cidadã. Ao detalhar as obras, o prefeito Rogério citou que intervenções representam o maior pacote de obras que a região dos morros já teve até hoje. Vamos começar aqui, então, pelo doutor Fábio. Ô, doutor Fábio, está vindo em boa hora, né? Porque o pessoal dos morros está reclamando já faz um tempo. E aí tivemos aquele acidente que trouxe aquele trágico resultado de 20 mortos, né? E a gente vê sinais ali em cima do túnel, né? Ali no Morro de Santos, da obra que foi feita e vários outros pontos. É obras de contenção que parece que deram resultado, porque nessas chuvas passadas aí nós não tivemos nenhum incidente, graças a Deus. Mas que está precisando de investimento, está. Já faz um bom tempo, né, doutor? Está fechado o microfone, Fabinho. Desculpa, agora foi. Importante, importante esse investimento na cidade, né, Santiago? Porque a gente sempre comenta aqui no Cidades em Debate que muitas obras são feitas só na ponta da praia, mais na parte da orla, onde as pessoas, onde chama mais atenção. Mas, na verdade, Santos é tudo, não é só a praia, não é só a orla. Então, é muito importante que essas obras sejam realizadas nos lugares mais vulneráveis, como você mesmo comentou aí. Graças a Deus não teve nenhum problema mais sério nesse período de chuvas, né? E, como bem falou aí a reportagem, não é só uma questão de estética, né, Santiago? Quando você faz melhorias, você atrai mais gente para aquele lugar, você atrai gente que quer abrir comércio naquele lugar. Quer dizer, tudo fica melhor, não é só esteticamente, mas tudo desenvolve quando as coisas andam bem, quando as obras são feitas para aquela população mais vulnerável, há uma educação ali para todos. Enfim, você reúne mais gente no local, o comércio flui melhor, quer dizer, fica bom mesmo. E esses lugares merecem, como você falou, né? Não é porque são lugares com uma população, às vezes, com menos condições financeiras, que não merece morar numa cidade boa, em condições boas. Então, muito bem-vindo a essa verba. E, agora, há que se aplicar com responsabilidade, né, com parcimônia, enfim, aplicar onde realmente deve esses valores. e eu acredito que a municipalidade tem competência para isso. Vamos aguardar e ver o fim disso, as obras, enfim, o que vai ser realizado, né? Tá certo. Bom, inclusive, Ocido, o pessoal está fazendo já uma ação já há muito tempo, né? Já, vamos dizer assim, desde o último governo, e nesse atual governo também do Rogério Santos, que é o prefeito de Santos, de fiscalizar, né, fiscalização. Porque o que acontece? O morro teve, esses anos e anos aí, foi uma área invadida, né, que era uma terra da Santa Casa, na época, depois já foram indo moradores, pessoas que estavam chegando aqui na parte do estado de São Paulo, aqui para Santos também, para as construções civis, e faziam aquele quebra-galho, aquela casinha para quebrar o galho, e foram ficando, porque foram encontrando trabalho, né, fora aqueles que vieram fazer. Então, foi crescendo de uma forma desordenada. E quando a gente fala em morro, é muito perigoso, porque existe aquela questão da terra ceder, quando fica encharcada, de infiltração. Então, isso, ao longo de muitos anos, veio preocupando, e a gente é testemunha viva aqui de várias tragédias que aconteceram em vários morros. Isso, desde a época de 1920, na época da Santa Casa, quando era lá, perto do bondinho do Monte Serrat, o próprio bondinho do Monte Serrat, teve também desabamento, enfim, isso aí já é uma recorrência de muitos anos. E agora, a gente festeja, porque pela primeira vez, esse ano, não tivemos, né, esses alarmes soando lá, e pessoas perdendo suas vidas. Mas fica aqui também, é o alerta de que esse trabalho tem que continuar, que é o trabalho da fiscalização, porque não adianta fazer um trabalho desse, investir em obras, né, para melhorias, e de repente as terras serem invadidas de novo. Porque isso aí, quer queira ou não, acaba chamando a atenção de muita gente que ainda não tem onde morar, né? Na verdade, a gente, não é só um problema de Santos, né, Santiago? Eu acho que, agora já, nós tivemos um problema com os morros, né, em 2019, ali, no comecinho, ali, essa, finalzinho de 2019, né? Foi na mesma época, né, agora o Jair Santos. E morreram muitas pessoas aqui, você sabe disso, foi uma tragédia que, em tese, foi uma tragédia anunciada, porque já se falavam muito que os morros precisavam de uma atenção melhor. Salve engano, Santos tem uma, a Regional dos Morros, né, parece que tem a Regional dos Morros, que cuida diretamente só dessa área, então, obviamente, aqui nós só temos a defesa civil, né, que assistem a parte dos morros, mas, quando você tem uma Regional, a Regional, ela faz serviços urbanos, né, ela vai fazendo pequenas ações, né, de escadaria, de corrimão, de acessibilidade, de drenagem, porque, às vezes, você desvia um córrego de uma casa, mas você não faz da forma correta e acaba, como você falou, encharcando o solo, infiltrando, você faz a poda de uma árvore ou até a extração dela, você arranca ela, obviamente, aquela raiz fica ali por um tempo, mas depois ela vai acabar morrendo e é onde ela acaba sendo um sedimento dentro de terra e vai junto com tudo que tem aí e aí essas tragédias acontecem. Acho bacana essa iniciativa do prefeito Rogério Santos de ter esse olhar aos morros, né, de Santos, porque ali, querendo ou não, né, você passa pelo túnel e você consegue ver que se tiver um problema ali de solo naquele lugar, vai ter uma tragédia, já é anunciada, então tem que fazer a barreira de contenção, sim, tem que fazer obras, porque as prefeituras não têm estrutura hoje e nem área para tirar essas pessoas de morro, porque não tem, ali são famílias de 50, 60, 70, 80, deve ter famílias, gerações ali nos morros, ainda mais nos morros de Santos, que são mais antigos ainda, então como que você consegue resolver isso? Você não tira, obviamente você tem que ter ações para que você tenha menos problemas futuros, então se você tiver que desapropriar uma casa que aquela ali não tem jeito, você vai ter que desapropriar, só que depois que faz a desapropriação, você teria que ter ações para que ninguém volte para aquela área, para que não volte a ser invadido ali, então que seja feito reflorestamento, que seja feita ações com o meio ambiente para que você possa reestruturar aquilo, mas você tem que ter uma fiscalização maior para que aquilo não volte, porque aqui no Guarujá acaba sendo assim, você tira a família lá da área de risco, aí o auxílio aluguel é um absurdo, infelizmente, o que se paga para a pessoa é para ir para a vulnerabilidade mesmo, aí a pessoa fala, não, ali aquele pedaço de terra é meu, eu vou voltar para lá, vou correr o risco novamente, e não tem uma fiscalização que impeça ela de voltar para lá, aí ela faz novamente, então você acaba ficando redundante nessas questões, e você faz, faz ações e fica só, não sai do lugar. enxugando o gelo. Enxugando o gelo, infelizmente, tudo passa por uma fiscalização, se a fiscalização falhar, aí, amigo, infelizmente, volta tudo novamente, e aí você não consegue resolver esses problemas, e aí as tragédias, elas vão acontecer, cedo ou tarde, infelizmente, mas vão acontecer, porque é anunciada. Uma coisa que o Cido falou, que eu concordo em número, gênero e grau, porque eu presenciei, é uma coisa importante que ele falou, essa questão das gerações, a questão das gerações, porque aconteceu um episódio que eu fui lá, eu fui dar uma olhada, ver como eram as condições, fiz algumas matérias sobre isso também, na época, e eu constatei a casa de uma amiga, a Kátia, que hoje é uma amiga, na rua São Bernardo, ali no Morro São Bento, e o marido dela é nascido e criado naquela casa, ali, aquela casa tem uma história, os pais dele, a infância dele, e a casa, ela justamente ficou nessa área de risco, depois de uma grande chuva, porque ela ficou até pendurada, ficou metade da casa dentro do morro e metade para fora, então, interditaram, e ele disse, é um depoimento dele, que no dia da chuva, ele sentia a casa mexer, ele estava na cama, e ele falou para a mulher, eu não vou sair da cama, se você quiser, você sai, e ela saiu, porque se essa casa for cair, eu quero ir junto com ela, porque a minha história, a minha vida, é isso aqui, então, quer dizer, o Cido tocou assim, numa, numa, não vou dizer numa ferida, mas numa situação, viu, Marcelo, que é o que acontece hoje, então, o problema não é só esse, lá tirar a pessoa e pronto, não é isso, existe a história, conforme o próprio Cido falou, e aí fica mais complicado, né, Marcelinho, por isso que o serviço tem que ser ali, com mais afinco, feito com mais afinco, que parece que a gente está vendo, que o poder público agora, está tomando a frente disso, né? Não tenha dúvida, né, Santiago, é importante o poder público chegar, levar ali, a, a, toda, toda a sua força, né, de, de cidadania, né, é uma responsabilidade social, né, tem que levar todos os serviços públicos, fazer esse serviço de intervenção, né, eu fico, eu fico, eu só lamento, às vezes, né, é um serviço tão recorrente, que deveria acontecer em todos os morros aqui da Baixada, não só da Baixada, em todo o Brasil, né, tem tanta gente morando na beira dos morros, né, que deveria ter esse, esse trabalho, mas esses serviços acontecem mais, não sei se os colegas vão contar comigo, mas a gente vê com mais frequência, em épocas, ou quando tem um desastre, ou em épocas de eleição, né, então, é interessante que isso aí seja feito, é uma obra com recursos, né, do município, do governo estadual, federal, isso vem para ajudar, ajuda bastante, e, obviamente, vai beneficiar a história de muitas famílias que lá vivem, e vão continuar vivendo, né, tem que levar para lá a qualidade de vida para os moradores, tem que levar para lá a qualidade de vida para os moradores, o poder público tem que participar, tem que estar lá, e tem que levar essa qualidade de vida. Outra coisa que traz ali, que é aqui na notícia, é essa questão, né, do, do trabalho dos presos, né, que estão aí, dos reeducandos, dos 260 reeducandos, que vão, estão através desse convênio, fazendo serviços aí com a prefeitura, eu acho importante também, e eu, particularmente, acho que os nossos presídios, né, deveriam ser terceirizados, deveriam ser terceirizados, para, 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 para entidades privadas, e virar aí, pequenas indústrias, ou grandes indústrias, para fazer o preso que está ali, se reeducando, eu acho que, teve a, errou, errou, está pagando pelo erro, né, por que não pagar pelo erro, e ainda trazer algum retorno para a sociedade, para, para a própria família, né, custear ali, o que ele está, está gastando ali, em termos de, de alimentação, de estadia, de tudo mais, e, obviamente, ainda dar algum retorno para a sua família, além de aprender, uma profissão, e sair de lá, né, com, 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 com uma expertise, que ele não tinha antes de, de ser preso, e, obviamente, conseguir, aí, adentrar o mercado de trabalho, depois, né, de passar por esse período, aí, de reeducação. Então, eu acho importante, estou achando o valor, um pouquinho elevado, aqui, os 30 milhões, mas, se vier e trouxer o resultado esperado, vai ser bem investido, porque sempre que você trabalha, o ser humano, para o bem, eu acho que qualquer investimento é válido. Tá certo. Bom, e o legal que a gente vê, que nessa notícia também, é a mão de obra, né, a mão de obra de presos no regime semiaberto, né, que vão poder ser utilizados também, é, com suas novas profissões, né, para a ressocialização, então, isso aí também fica aqui o registro, que é muito importante, eu tenho certeza que todos nós aqui da mesa apoiamos. Bom, nosso programa Cidades em Debate, é um programa que está ao ar, de segunda a sexta-feira, pela TV Unisantos, é, da uma às duas da tarde, e também pela TV Com, de segunda a sexta, das sete às oito horas da noite, é, para toda a Baixada Santista, a gente, é, sempre está trazendo esse programa, e você pode participar também, tem as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, o contato, o contato direto, né, é o, o 996031485, tem as nossas redes sociais, o Facebook, é Cidades em Debate, no Instagram, é Programa Cidades em Debate, e no YouTube, é Cidades em Debate, para você poder rever esse, ou qualquer outro programa, o bacana é que no Facebook, sempre tem uma notícia, que é antecipada lá, para que você comece já a criar aquele, aqueles argumentos, né, e possa também, se, como vou dizer assim, se antenar, né, e sintonizar, assim, nos assuntos que a gente vai estar falando no dia, bom, tem outro assunto aqui, esse aqui, é da caderneta de poupança, né, a velha caderneta de poupança, né, nossa, o tempo do meu avô, dos meus pais, falavam, filho, economize, deixa sempre um dinheirinho na poupança, quem nunca ouviu esse conselho, né, mas parece que o negócio está virando, em meio a forte inflação, que nós estamos passando, e a renda que anda contida, né, A caderneta de poupança vem registrando queda, em março teve o terceiro mês consecutivo de saques líquidos, a saída de recursos somou 15 bilhões, só no mês passado, é, ontem o Banco Central informou esses dados, né, é a maior retirada para o período desde o início da série histórica, em 1995, em fevereiro, o volume de dinheiro retirado da aplicação, foi de 5 bilhões e 350 milhões de reais, já em março de 2021, a saída de recursos da poupança, foi de 3 bilhões e 500 milhões de reais, o doutor, o doutor Fábio, o que será que está acontecendo com a poupança, a gente sabe que o rendimento está baixo, mas será que é só a inflação? Eu acho que é uma junção de uma série de coisas, viu, Santiago, que não pode esquecer que nos últimos tempos aí, nos últimos dois anos, tivemos uma pandemia, uma situação absolutamente atípica, que nunca tínhamos passado, o mundo todo, isso influenciou muito também, as pessoas estão descapitalizadas, então elas estão se socorrendo na poupança, que sempre foi o investimento mais popular aqui nosso no Brasil, né, Então, você junta inflação com pandemia, com a economia desestabilizada, guerra na Europa, que de certa forma reflete aqui também no nosso país, no mundo todo. Então, juntando tudo isso, as pessoas hoje, o poder financeiro de muita gente caiu, refletiu, está refletindo agora no nosso país, então muitos comércios que fecharam, muitas pessoas que perderam seus empregos, quer dizer, e há quem diga ainda que o ano que vem, infelizmente, tomara que não, possa ser pior até com uma recessão, então isso tudo somado faz com que as pessoas se socorram numa poupancinha que tinha lá, vão lá buscar, e tentam de alguma forma se virar e se manter, esperando que as coisas melhorem, né, então eu acho que é uma junção de todos esses fatores aí. Agora, não pode negar também que a inflação, ela também deu uma subida alta aí, e fazia tempo que a gente não convivia com esse problema, né, infelizmente. É, a gente nota que o mundo todo, né, está com uma inflação, até países que nem os Estados Unidos que não tinham inflação dessa estão tendo, né, quer dizer... A própria França. É, a própria França, são os efeitos, mas aí no caso a gente vê que a estrutura do Brasil é abalada, e é o que você disse também, né, Fábio, essa pandemia aí fez com que muitas pessoas tirassem aí aquela gordurinha que tinha para poder não passar dificuldades, para deixar as contas em dia. Mas ao mesmo tempo, né, Marcelinho, você que é o homem das contas, você não acha que tem esse negócio de pessoas que está tirando o dinheiro da poupança, ou não está nem investindo mais na poupança? É porque as bolsas de valores, elas estão assim, como vou dizer, numa alta tão grande, e hoje é tão fácil, né, até pessoas que nunca investiram na Bolsa poderem investir, e que dá um rendimento muito maior do que a poupança. Será que não é algo para ser revisto também isso aí? Olha, investir hoje, deixar dinheiro na poupança, só se você for realmente deixar por um curto espaço de tempo, né, porque realmente o rendimento hoje é muito baixo, né. Hoje você tem várias opções de aplicação que rendem mais, rendem bem mais do que a poupança. E com várias fintechs aí que ajudam, né, você a operar até em Bolsa de Valores, com valores bem pequenos, né, mas também não podendo deixar de considerar aquilo que o doutor falou, que muita gente está sem recurso, né, e está tendo que complementar a renda com a sua reserva, né, está tendo que tirar a sua reserva para complementar a renda, ou então está tendo algum aperto financeiro, e está tendo que utilizar o recurso, não, né. Então, isso também tem que ser considerado aí, né, muita gente perdendo emprego e tal, e isso, obviamente, depois que agora que a pandemia está arrefecendo, né, a tendência, obviamente, é de melhorar o nível de emprego e tal, e isso aí começar a reverter, né, a reverter. Então, a gente espera que isso aí reverta. Eu não sei se vocês vão lembrar, espero que os computadores talvez lembre, há mais ou menos uns... Quando começou a guerra, né, eu até falei, vamos ficar atentos ao dólar, né, que é um momento bom para ir acompanhando e comprando o dólar, porque vai chegar o momento que ele vai começar a voltar, né, a crescer, a valorizar, né. Estava desvalorizando, o real estava valorizando, né, só que agora ele está começando a reverter, né, porque ele está começando a ter uma certa estabilidade nos outros países e, obviamente, aí começa a moeda a se valorizar internamente e o real começa a perder valor. Então, nessa questão da poupança, eu entendo que os efeitos da economia nacional e mundial estão fazendo força, mas também das aplicações, né, que não estimulam em nada, né, a rentabilidade que a poupança gera hoje. É que a gente hoje existe, né, que nem o bitcoins, né, a própria moeda digital também, né, Marcelinho? É um outro meio que as pessoas parecem que têm até métodos hoje, robôs que fazem com que as pessoas ganhem seguramente lá, aquela gordurinha bem maior que a poupança. Então, quer dizer, hoje existem vários tipos de investimentos que não existiam em épocas atrás. Ô, Cido, como é que você vê esse assunto aqui? A tão querida poupança parece que está com os dias contados ou não? Falida a poupança, né? Infelizmente, a gente sabe que, como o Marcelo bem falou, hoje tem vários outros tipos de aplicações que você pode fazer que te rendem muito mais do que a poupança. E as pessoas entenderam, né, que os bancos, eles trabalham com o teu dinheiro, né? Eles fazem as transações deles com o dinheiro alheio. Ou seja, hoje a pessoa, diante da necessidade de investir por conta das dificuldades que o mundo vem passando, a gente sabia que, pós-pandemia, né, a maior crise que viria é a crise econômica. As pessoas falavam-se muito fique em casa, fique em casa, fique em casa, só que isso vai refletir uma hora. E o momento chegou. A crise econômica, ela está aí. Ela não começou ainda, viu, Santiago? De fato, acho que ainda tende a piorar mais a crise econômica. Não pense a gente que isso acabou, ah, não, agora vai voltar a engrenagem. Não. Eu acredito que ainda vai ter pioras ainda na economia do nosso país, né? Porque você vê que a mão de obra está acabando, as pessoas estão... A tecnologia está aí, a informatização, ela está aí. Então, ela vai acabar tirando um pouco mais a mão de obra. E se você não qualificar o trabalhador, ele vai ficar desqualificado, ele vai ficar fora do mercado e não vai estar atualizado, não vai conseguir. Você vê, se você for lá no agro, aquelas colheitadeiras enormes que os caras faziam lá, antigamente era manual, a colheta, hoje tem as colheitadeiras lá que não precisa nem de operadora, ele só vai lá, o cara programa ela, ela faz tudo sozinho. E isso vai refletir aonde? Na mão de obra. E, obviamente, quando você reflete na mão de obra, você vai refletir na economia como um todo, no geral. Então, quem tem suas aplicações, quem tinha, quem tem, ah, eu vou tirar por conta da minha necessidade. O outro vai tirar porque ele quer fazer um investimento. E uma outra coisa, num tesouro direto, numa bolsa de valores, nessas moedas virtuais aí que estão surgindo, que é o futuro, infelizmente, ou felizmente, não sei, é o futuro, é de se assustar um pouco com tudo isso, mas é o futuro. E ele está caminhando a passos largos. Então, os bancos hoje já não têm mais fila, praticamente. Porque ninguém vai no banco hoje pagar mais uma conta. Transferência bancária, quase que isso não se faz. É Pix. Pix é a transação que não tem tarifas, não tem taxas. Então, para que a pessoa vai ter hoje uma poupança, vai ter uma conta corrente? O cara vai lá, faz essas contas virtuais aí e vai viver a vida dele. Aprender o jovem, vai viver dessa forma. Nós, que temos um pouco mais de idade, viemos na época da caderneta de poupança, viemos na época da conta corrente. Mas esses jovens aí, que o dia de hoje, os nossos filhos, a nossa geração, não fazem nem ideia, não sabem nem o que é um banco fazer isso. Nunca entraram num banco, né, Cid? Nem nunca. O molecada não entra, nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Não sabe chegar no caixa eletrônico, acho que ele não sabe usar. Eu estava falando esses dias, nós viemos sofrendo as migrações. Eu namorei no orelhão com a minha esposa. Eu peguei a época da ficha, ficha DDD, depois passou por cartão. Eu peguei a época do pager. Aí depois veio a época dos celulares, daqueles monstros, eu fui pegando essas... Tijolão. Essas mudanças. Pô, meus filhos, não sabem nem o que é isso. Orelhão para eles é só um enfeite. Então, infelizmente, está aí. O mundo está aí. A tecnologia chegou. Não tem jeito. O mundo mudou rápido, né? O mundo mudou rápido. Quem não se preparou agora fica complicado, né? E é isso que vem ajudando, né? Hoje a gente tem até essa questão do banco virtual, né? A gente tem esses bancos virtuais, não precisa nem ser físico, presencial. A gente fica pensando aqui, antigamente, para fazer um investimento diferenciado, vai, o cara que queria operar na bolsa, ele tinha que ir até a bolsa, né? Era diferente. Ou então, até uma operadora. Hoje, não. Hoje, você, pelo celular em casa, você contrata esse serviço, né? E vários... A gente estava gritando lá nos telefones, na bolsa de valores, né? Bem diferente. Então, a coisa está muito mudada. E, quer dizer, coisas que a gente tem, assim, com recordação, com carinho, como é tudo isso que a gente fala, são coisas que estão sendo substituídas e, realmente, daqui para frente, só vai viver na memória. Que nem o dia desse, só para encerrar o assunto, foi o dia do disco vinil, semana passada. E eu perguntei para duas secretárias que trabalham comigo lá na Rádio Santa Cecília, onde nós fazemos lá o CDL no ar, e eu perguntei, vocês já ouviram? Porque eu imaginei que elas já tivessem visto o disco vinil, como viram. Vocês já ouviram música tirada de um disco vinil? As duas falaram que não. São pessoas, uma de 26, outra de 21 anos de idade. Então, quer dizer, uma geração não sabe o que é o disco vinil. O som aquele... Que trabalha dentro de uma rádio. Que trabalha dentro de uma rádio. Aquele estalinho do disco, a agulha com o contato ali, naquela superfície. Então, quer dizer, são coisas que nós sabemos o que é o disco vinil. Então, já ouvimos música de disco vinil. Pensando que é sonata, né? Então, muitos bailinhos, de vitrola, né? Então, vamos encerrar aqui o assunto, senão vai ficar muito... Saudosíssimo, né? Saudosíssimo. Vai ficar muito evidente se nós estamos ficando velhos. Essa que é a verdade. O Marcelinho está calado porque eu acho que ele é o mais novo aqui. Não sei não. Eu estou só imaginando aqui os DJs, né? Os DJs de antigamente, da nossa época, realmente ali com as picape, suava. Hoje, fica só no dedinho, né? A geração não tem... Eles até sobem na mesa, fica dançando, tá? Até para dançar, porque o outro faz tudo, né? É mais de um animador hoje, não o DJ, né, Marcelinho? Aquela época fazia aqueles squash lá na hora, né? Tinha que ser ao vivo. O DJ bom é que fazia aquele ao vivo e arranhava certo, né, o disco, né? Coisa louca. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo. Está chegando aqui o momento. O Câmara, ele tem informações aí das câmaras municipais. Vamos ouvir. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago. Hoje, eu não vou trazer notícias. Eu vou explicar o porquê. Bom, como sempre, eu faço minhas pesquisas, né, com relação às movimentações das câmaras municipais, do projeto de lei, o que está sendo discutido, tudo, e vou pensando as coisas para a gente ir apresentando aqui ao longo da semana no programa. Bom, essa semana eu estava dando uma olhada nesses documentos e eu percebi em uma das câmaras municipais aqui da nossa Baixada Santista, não vou ficar falando o nome, porque eu não gosto, um volume excessivo de requerimento solicitando informações para a prefeitura. Bom, eu achei estranho, não é uma coisa tão natural assim, esse volume de requerimento, né, e fui dar uma pesquisada rápida ali nos requerimentos e eu percebi que existem requerimentos assim, muito, muito complicados de aceitar como cidadão. tá, então assim, é, por que, tá lá, solicitando informações ao executivo do motivo do aditivo financeiro em obra de casas populares com determinada construtora, um exemplo, tá, tem lá. Aí eu pergunto, mais de meio milhão de reais em aditivo, beleza? Agora, o vereador manda esse requerimento solicitando informações, vai demorar 30, 40 dias para a prefeitura responder, e quando responder vem uma resposta vaga. O vereador não poderia ter a obra, o vereador não poderia pegar o contrato dessa, que foi feito na licitação entre a empresa e a prefeitura, o vereador não poderia acompanhar os apontamentos da obra para ver o pagamento, o que que está acontecendo, e questionar em obra, lá na obra, por que do aditivo, voltar para a tribuna e apresentar o que ele observou e os questionamentos, outro requerimento da área da educação, a escola está sem professor até agora, final do mês de abril, entrando em maio, não tem professor, será que o vereador só ficou sabendo disso agora? Com certeza, porque deve ter tido uma gritaria na escola e a gritaria chegou até o gabinete do vereador, porque o vereador com certeza não foi nas escolas verificar se está tudo bem, o vereador não foi ver se está tendo professor, o vereador não foi ver a qualidade da merenda que está sendo oferecida para os alunos, o vereador não vai, e nem manda os assessores irem, tem que ver por requerimento, esse requerimento da educação quando for respondido já vai ser férias escolares, porque ele não saiu para ver, esse é o problema, o vereador Santiago, bom, falei. É, o Maurício, eu estava bravo hoje, aí eu fiz uma pergunta aqui, que câmara é essa? Porque ele quis economizar, ele falou, não vou falar que câmara é, mas tem uma câmara aí pedindo muito requerimento, mas eu fiz essa pergunta porque eu acho injusto todas as câmaras serem tidas como as vilãs, nesse caso, desse comentário do Maurício, e ele comentou comigo, Cido, que adivinha de onde é a câmara? É do Guarujá, hein? É do Guarujá, bom, eu sei que o Cido não corre da reta e eu acho que seguramente o Maurício não quis falar também, até em respeito, viu, Cido, a você, mas de repente, agora ele já deve estar sabendo que você é uma pessoa que está aqui para o bate-pronto, né? Sim, com certeza. O legal do Cido é isso, eu não combinei nada com ele, tanto que eu perguntei para o Maurício agora, aqui em off, e ele falou com a câmara do Guarujá, eu não quis falar porque é justamente porque o Cido ia estar aí hoje, então ainda não comentei com ele que não tem problema, ele assim pode falar. Ô Cido, o que você poderia falar para a gente disso aí? Será que isso aí é reflexo dessa posição que Guarujá está passando hoje em questão do prefeito, que foi afastado? Você acha que tudo isso acaba sendo evidenciado ou não? Não, eu acabei de subir. Ó, estou até procurando aqui, e realmente, Santiago, pela minha mesa aqui, isso aqui é da semana passada, a pauta, tem alguns projetos de lei, tem alguns requerimentos, o que é o requerimento? É pedido de informação, porém, dos vereadores, entendo o momento que a cidade está passando, eu entendo a situação que a cidade vem vivendo, que não é bom, não são bons os momentos, eu concordo com vocês, foi o início da minha fala aqui, foi o que eu falei, está aqui, não é pouco, aqui alguns projetos, e aqui também estão os requerimentos de informações, uns são requerimentos de informações, outros são requerimentos de pautações, e tem vários tipos de requerimentos, estou explicando bem, até para a pessoa entender, tem um requerimento meu aqui, o 10 é meu, eu pedi para pautar um projeto de lei, de decreto para o legislativo que outorga a honraria de mérito do trabalho, então, é um requerimento a ser aprovado, tem requerimentos que é de informação, que é a respeito de informação, de, como o Maurício falou, de obras, porque aditou isso, porque aditou aquilo, mas é aí que está, nós não temos o portal da transparência, está lá, as ações, está lá, falta às vezes você chegar lá e procurar, pedir para a tua assessoria procurar, pedir para o teu jurídico ir atrás, e a melhor das informações é a que eu vejo, eu posso ir lá, a secretaria não está com as portas trancadas para mim, o setor não está com a porta trancada para mim, seja o vereador de situação ou de oposição ao governo, está lá para isso, então, levanta, vai até lá, óbvio, óbvio, eu acho que o diálogo e a conversa chegam nos melhores caminhos, as más conversações fazem romper os bons costumes, não adianta eu chegar numa secretaria agora e falar, olha, eu quero essa informação, eu quero isso, brigando, achando que lá só tem subordinados a mim, não, eu tenho que chegar na melhor das formas, com educação, você pode me informar isso, você pode me mostrar esse contrato, a pessoa não vai ter, não pode se opor, porque ela não pode se opor, um cidadão comum, que não é detentor de mandato algum, ele chega lá e pedir informações, ele tem o direito que entenderá um parlamentar, então, mas não, as pessoas preferem fazer o quê? Ir na tribuna da Câmara, gritar, esbravejar, falar, 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 não, e depois sai para a população, eu fiz, eu pedi, não me informaram, não me disseram, não me falaram nada. Então, pelo que você está falando, Cidro, pelo que eu estou entendendo, como teve o prefeito afastado, ficaram muitos assuntos pendentes, sem resposta, então, os vereadores pediram de novo, por isso que tem esse volume de requerimento. Agora, essa questão da escola sem professor até agora, isso aí é questão da pandemia ainda, da volta às aulas, como é que é? Santiago, infelizmente, infelizmente, os professores da rede municipal do Guarujá, eu acredito que das demais cidades também, mas vou falar especificamente do Guarujá, estão envenecidos, então, a maioria tem restrição ao retorno às aulas, a maioria está com desvio de função, porque está readaptado pelo pedido médico. Então, é um reflexo da pandemia, né? É um reflexo da pandemia, se você vê em todos os lugares, quem mais dificultou o retorno às aulas foram quem? Os professores, eles é que se opuseram em voltar às aulas, Marcelo é professor universitário, pode falar melhor, quantos colegas seus, Marcelo, não quiseram voltar às aulas? Não, não vão voltar porque é aglomeração. E que não voltaram, estamos falando de faculdade estadual, federal, que acontece, que é o que acontece. E assim, eu não estou, eu tenho vários amigos professores, eu não estou aqui criticando a ação dos professores, pelo contrário, eu respeito todos, mas, quem mais pediu o afastamento, vou te dar um dado aqui, na prefeitura do Guarujá, hoje, são mais de 11 milhões de reais pagos por mês, por ano, de salários para afastados e com pessoas com readaptação. E aí, o quadro, o quadro de professores está lá, eu sou concursado como professor, eu estou readaptado, mas eu estou lá, eu sou professor. Então, não vai como, meu cargo não entrou em vacância para que a prefeitura pudesse contratar um outro. Então, aí é onde a pessoa vai lá na atribuição de aula, ela enche a carga dela, o horário de aula dela, e depois ela pede afastamento. E aí, a prefeitura não tem mãos, se não for por meios de um processo seletivo, para poder contratar um professor substituto para aquela vaga, que o professor pediu o afastamento, ou então, ele pediu licença-prêmio, por 45 dias. A licença-prêmio são 90 dias, sendo que 45 deles você pode gozá-los em valor, de dinheiro, e os outros 45 você pode gozá-los em folgas, em férias. E a cada cinco anos é uma licença-prêmio, não é? É uma licença-prêmio. vai para quase três meses em casa. Isso é 70 dias. Mais de 70 dias em casa. E aí, quem sofre é os alunos da rede. Aí, o vereador vem aqui e faz um requerimento pedindo informação. Pô, mas é óbvio, tá nítido, que é o professor que não está indo, ele pediu afastamento, sei lá por quê. E aí, vai sofrer os alunos. Então, ficar aqui. Eu ia lá... Não só na prefeitura, mas a nível até Brasil, é uma reforma que está faltando, porque o que a gente está vivendo hoje não está batendo mais com a realidade. Desculpa. E a pessoa hoje, ela tem um concurso, depois de 88 ela veio no concurso, ela tem por direito de ficar, depois de aposentada, até os 75 anos de idade. Aí eu te pergunto, uma pessoa, eu não quero trabalhar até os meus 75 anos, desculpa, se eu viver até lá, eu quero chegar no meu tempo de aposentar, eu quero me aposentar e viver a minha vida. Eu não quero ficar aqui ocupando espaço, deixa para outros virem depois de mim com melhores ideias, com mais vontade do que a minha, com mais disposição do que a minha e que eles possam fazer melhor que eu. agora, o município, o Estado, a União, tem que segurar o cidadão até os 75 anos dele de vida, porque ele tem um direito constituído, concordo que é um direito constituído, e depois eu não tenho o direito, eu como município, de contratar uma outra pessoa que aquele cargo está ali e eu não posso usá-lo para a sua real finalidade, quem vai sofrer com tudo isso é a população, infelizmente. e aí é onde volta, está aí esse monte de requerimento, de informações, porque a pessoa não vai lá sentir a dor, vai lá, levanta e vai sentir, porque eu visito unidade de saúde, eu visito escolas, eu visito centros comunitários, eu visito creches, eu vou, eu vou, e eu dificilmente venho aqui na tribuna da Câmara e trago um problema desses lugares, porque eu procuro resolver o problema lá. Se tem alguma dificuldade, está tendo alguma interlocução, falta de interlocução entre a secretaria e o diretor daquela unidade ou o administrador daquela UBS, daquela unidade de saúde, vamos resolver? Eu mesmo já tive, o meu primeiro ano de mandato, a minha primeira ação foi reformar uma escola municipal, uma sociedade civil, e eu não vim aqui na tribuna da Câmara ficar falando, olha, eu fiz, eu aconteci, eu não vim falar mal do poder público, eu sei que é difícil, eu fui reformar e está lá a escola reformada, sociedade civil, voluntários, amigos, era um que era eletricista que podia ir um sábado, outro que era azulejista que podia colocar um azulejo num final de expediente, era outro que podia pintar, outro que era marceneiro, e assim nós reformamos uma escola. Então, assim, faltações e atitudes para depois você criticar. No dia que as minhas forças se findarem, aí o meu microfone vai valer, mas quando eu puder fazer, vamos fazer, vamos atrás, vamos resolver, é melhor do que ficar aqui simplesmente denigrindo, denigrindo, falando mal, falando mal e não trazendo solução. Como também, Cido, ontem no momento Câmara, nós elogiamos, você, falamos no seu nome, elogiamos a Câmara do Guarujá, porque na questão da cesta básica, que os vereadores foram até o mercado ver quanto custa uma cesta básica e viram que estava mais caro os 60 reais. Então, quer dizer, isso aí é uma, eu acho que quando vem esses solavancos, que nem tem a questão do prefeito Walter Suman, que está afastado, dá aquela ligada, né? Opa, calma aí, gente, vamos fazer o que tem que ser feito. E é o que eu noto que o Guarujá hoje parece que está querendo fazer. E eu fico feliz do Cido ser um cara arrochado de vir responder mesmo, não foi nada combinado, hein, Marcelinho? Você que passou já por prefeitura também, essa situação é complicada, esses requerimentos, não é não, Marcelinho? Bastante, viu, Santiago? É aquele tal do negócio, né? Vou fazer um requerimento aqui para dizer que estou trabalhando para mostrar para o meu eleitorado que eu existo, né? Porque o próprio Cido já falou tudo. É só, pela internet mesmo, você busca o extrato do contrato lá, que você já vê o que está acontecendo porque ele perdeu o aditivo. Ali está fácil. É só ter um pouquinho de força de vontade, nem precisa o vereador fazer, manda o seu staff lá atrás levantar a informação, pois isso aí é muito fácil de levantar aí. Agora, para essa questão aí das aulas, fica aqui uma sugestão aí para o nosso vereador, para quem tiver ouvido também, né? Quando eu comecei minha carreira no Estado, lá atrás, em 1996, tinha uma categoria chamada ACT. Hoje eu acho que não existe mais, mas era a categoria de cargos temporários. O que era essa categoria? Ela cobria exatamente os professores que saíam de afastamento e tal. Não eram professores concursados, né? Mas eles tinham atribuição de aula exatamente nos afastamentos. E eles tinham, obviamente, uma pontuação anual e, por conta da pontuação, eles iam tendo atribuição de aula, que era dada pela delegacia de ensino. Isso poderia ocorrer nas prefeituras também. Montar um banco de talentos com os ACTs, criar uma regra clara onde desse possibilidade para todos e ali criar um critério, claro, também de pontuação e deixar esse banco de ACTs. E daí, conforme vai abrindo disponibilidade, vai chamando o pessoal. Pontuação maior. Quem é? Marcelo Rocha. Marcelo, tem aula ali no Morrinhos, tal, tal, na escola ABC, tal, tal. Tem interesse? Ah, tem. Não tem. Já pula por debaixo. Fala, fala, tem aula ali, tal. E vai trabalhar eventual. E vai ganhar pelas aulas que ele deu. Não é concursado, nem nada, mas é para suprir exatamente a necessidade eventual e não ter essas falhas quando acontece isso daí. São pequenas atitudes que trazem grandes benefícios e tiram grandes transtornos da sociedade e também da municipalidade. Então, fica aí a sugestão para pensar numa função. Hoje, eu não sei se continua esse nome, se mudou para OFA, alguma coisa assim, mas ainda existe. Essa função ainda existe. E ela é por pontuação, o Estado, né? Por que não criar novo município também? Se é que já não existe, hein? Se é que já não existe e não está sendo bem utilizado. Tá certo. E, ô Fabinho, porque a gente vê que muitos projetos também já nascem mortos, né? Os famosos natimortos, né? Projetos que vêm de vereadores, que colocam até o prefeito contra a população, aquela coisa, que não tem como arcair. E o prefeito sabe disso e usa isso como uma ferramenta, né? Ou, no caso, o vereador sabe disso e usa como ferramenta. Como é que você vê esses requerimentos aí, ô Fabinho? Teria que ter mais estudo aí no caso, não no caso do CIDO, né? Porque a gente vê que os requerimentos que ele faz, as PLs que ele faz, são todas plausíveis. Mas tem muitos que jogam qualquer coisa na rede aí, né? Então, veja, eu acho que o CIDO, ele tocou num ponto fundamental, que é a vontade de realizar. Porque, veja, o político, lógico, ele está na política, ele está em evidência. Então, o que ele faz, eu acho que é justo até ser mostrado. Por que não? Mas não se pode, na minha visão, Santiago, inverter essa situação. Você primeiro tem que colocar o teu trabalho à disposição da população e o mostrar do trabalho vai ser uma consequência. Infelizmente, o que muitos fazem é uma inversão. Ele primeiro quer se locupletar do cargo para dizer o que está fazendo, o que está acontecendo, mas a vontade de ir lá e de resolver é menor do que a de estar em evidência. Então, eu acho que o ponto fundamental que o CIDO tocou foi esse. Você interagir com a população, você ir lá na escola, você ir lá no local onde está acontecendo o problema, conversar com as pessoas. Quer dizer, esse é o papel da vereança, me parece, que é esse contato direto com a população. Então, é importante e parabenizo aí o CIDO, porque a gente sabe que ele faz isso, a gente sabe que ele vai nas pessoas, ele conversa. Qual é a ideia? É resolver o problema da melhor maneira possível. Quer dizer, agora, você fica, como ele disse, tem gente em qualquer cidade, mas só no Guarujá, que está lá só para bater no sistema, bater, 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 para poder dizer que vender aquele velho ditado, ele vende a dificuldade, depois vem com a solução, enfim. E aí não é por aí. Eu acho que o que o CIDO falou é muito importante, essa interação com a população, é olhar de perto o problema. Apesar da tecnologia, a gente ter acesso, as pessoas terem acesso a contratos, documentos, mas o importante é sentir lá no olho, no olho, para poder, de fato, tentar resolver da melhor maneira. E não tem maneira, ao meu ver, melhor do que esse contato direto com quem está tendo problema, enfim, com aquela entidade, com aquela... Importante e parabéns, Cido. Legal. Está aí. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso querido Fábio Varga, advogado da cidade de Santos, o aparecido Davi, o nosso vereador do Guarujá. Obrigado, Cido. E o Marcelo Rocha, contador e professor universitário, e principalmente a você, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. E amanhã tem mais um Cidades e Debates na TV Unisantos e na TV Com. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espero outra. Até lá. Fui. Sabe por que muitas pessoas querem se associar a CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos, barraca de praia ao lado do canal 3, em frente ao Clube 15, cartão exclusivo com desconto de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.